e sejam todos bem-vindos a esse canal hoje são dia 2 de março de 2024 vamos ver os regimes totalitários eles eliminam seus adversários democraticamente depois nós vamos ver aqui vou mostrar para você do capítulo 8 desse livro como é que a ditadura elimina um adversário democraticamente né então meus amigos antes de mais nada eu digo que a vida é um ato mágico né é um ato mágico de transformar a realidade conforme a gente deseja isso vai depender muito de cada um a história e a literatura nos mostram que em ditaduras todos têm a cabeça a prêmio rigorosamente todo mundo que tá ali na volta do ditador inclusive aqueles amigos do regime aqueles puxa saco do ditador eles também estão a cabeça a prêmio e muitas vezes eles não tem um final feliz né como aconteceu com Saddam Hussein com o chiascensco o Mussolini Hitler Gaddafi Omar Gaddafi e tantos outros né isso a gente já sabe diante de um ditador a gente nunca vai ver um discurso assim eu sou tirano e vocês devem obedecer as minhas ordens que eu tenho poder porque eu sou poderoso eu só conheço uma pessoa que desiste toda hora eu sou a lei eu sou o dono eu mando eu prendo isso aí mas é são exceções né todo ditador passa a vida inteira fingindo normalidade passando pano dizendo diante da plateia que fica obrigado a aplaudir né e aplaudir mas não pode criticar claro é só tem que passar pano enquanto ele oprime o povo ele prende ele ele rouba ele corrompe faz tudo isso aí então necessariamente eles repetem sempre democracia estamos lutando pela democracia a defesa da democracia democracia não existe para eles o josef goblos que era o ministro da propaganda nazista ele tinha uma frase que dizia assim uma mentira repetida mil vezes é se torna verdade e é isso aí mesmo pega uma a imprensa batendo 24 horas uma mentira todo mundo as pessoas mais ingênuas já é verdade a globo falou tá é verdade eu deve ser por isso que o ministro de morais vive repetindo nós somos a democracia nós 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 enquanto isso a vida vai acontecendo e as reações das pessoas são as mais variadas possíveis conforme sua personalidade sua inteligência suas virtudes as pessoas reagem assim é interessante se observar que comportamento das pessoas durante um regime autoritário é uma diversidade imensa assim né com granações de níveis de percepção das coisas ou reações diferentes ou gente que não simplesmente não reage e eu vejo o pessoal da minha área e a área jurídica por exemplo juízes promotores delegados advogados procuradores todos passam pano defendendo o regime defendendo as instituições tudo bem as instituições não tem nada a ver com a coisa podre está dentro delas a instituição é uma coisa eterna perene é só que não não tá tão funcionando tão bem como diz um certo ministro né e o povo para que serve o povo para nada se eu botar um cartaz ali o poder do povo sou preso mas como tá na construção não mas não é assim funciona então experimenta fazer isso para ver o desequilíbrio da balança da justiça é tamanho que o ativismo judicial virou um pretexto para abertura de inquéritos e prisões ilegais perseguições que se replicam em tudo que é localidade do Brasil lá no interior do interior o juiz da comarca lá já tá fazendo coisas que que nem nem sonho a gente pensava que um dia pudesse fazer então o estado democrático de direito o devido processo legal só existe na cabeça dos jornalistas da do governo aí eles chapa branca aí a ditadura do PT STF eles estão agindo livre e solto faz o que eles querem fazem as leis segundo investigado a lei para ti é um para outra é o mesmo crime a lei tem para ti um para ele é outra né e a constituição o código penal não serve de base para coisa nenhuma mais para nada e os tribunais estaduais aí o juiz de primeiro grau as forças policiais né a polícia judiciária em diversas regiões do país estão reproduzindo alguns padrões controversos desses inquéritos instaurados de ofício aí pelo STF sinalizando uma tendência de disseminação e para as as instâncias inferiores as primeiras instâncias do modelo de perseguição Alexandrine que ficou comum na Suprema Corte do Brasil hoje em dia então inspirando-se nos casos do STF autoridades locais têm emitido decisões conduzindo operações que citam crimes por exemplo de abolição do estado democrático de direito fake news e outras situações e as condutas dos investigados passam a ser é coisas banais e uma crítica de um político uma crítica uma figura da justiça isso aí é crime de prisão flagrante é o ministro Moraes fazendo escola no país agora um juiz do Amazonas aí decretou recentemente a prisão de um delegado de polícia e ele na na qualidade de juiz e de vítima ao mesmo tempo e de promotor decretou a prisão do juiz né e ainda criou uma figura né a figura do do flagrante é da do mandado de prisão em flagrante que não não existia agora existe é a jurisprudência do STF então uma um adagio diz assim quando o juiz é parcial o processo se torna uma farsa né um teatrinho montado para atender uma exigência exigência legal e um episódio então emblemático que aconteceu mês passado dia 7 de fevereiro em Caruari Carauari Carauari no Amazonas uma cidade do interior lá onde um juiz Jânio Taqueda mandou prender o delegado Regis Cornelis da Silveira após ter sido acusado por ele de corrupção o delegado acusou o juiz segundo as provas que ele tinha e na justificativa da prisão o juiz fez uma lista de tipos penais ali que ele inventou da cabeça dele como por exemplo abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outras a mesma que figura atualmente nos diversos inquéritos instaurados de ofício pelo STF né que motivou a prisão de milhares de pessoas dia 8 de janeiro e o e o famigerado decreto de mandado de prisão em flagrante como fizeram com o Daniel Silveira coisa que não existe flagrante é flagrante não é flagrante não é mandado de prisão em flagrante prendeu em flagrante não precisa mandar tá preso é isso aí é o que diz na lei bom então circula na internet aí um vídeo do delegado discutindo com o juiz ali que foi divulgada nas redes sociais depois que todo mundo sabia aí decretar o sigilo todo mundo ficou sabendo o fato para que para que sigilo isso não tem cabeça isso aí é uma coisa assim é uma bizarrice sem tamanho então nós acabamos de criar a bola quadrada a roda quadrada é né a quadratura do circo tudo documentado e a é a vítima julgando seu ofensor e tá tudo certo então meus amigos só para terminar vou citar aqui 12 situações que configuram uma ditadura autoritária no país se vocês é verificarem que nessa lista que eu vou ler aqui tem alguma coisa acontecendo agora no Brasil você está na ditadura se se você acha que na sua percepção tá tudo legal então tá tudo certo né então por exemplo uma ditadura tem um controle econômico inteiramente feito pelo estado tem uma reforma tributária onde centraliza tudo no governo e o o ditador pega os recursos e distribui uma migalha para uma migalha para lá migalha para cá né isso é ditadura decisões baseadas unicamente na vontade do ditador ele que manda em tudo ele que decide o que faz até se tiver que decretar aborto ele que decide ele que manda ele que faz é o pessoal dele que decide culto a personalidade do ditador ele tem que ser cultuado tem que ser bajulado tem que ser incensado né criação de um grande aparato de propaganda política né esse como o ministério da comunicação é tv estatal é rádio do centro rádio não sei do que e blogs e blogueiros milhares de pessoas dinheiro para as empresas de mídia para falar bem da do governo implantação de um regime de terror e perseguição dos opositores políticos não sei se no brasil está acontecendo isso né regime de terror e perseguição e prisão e busca e apreensão isso não existe né pessoal isso não existe perseguição religiosa bom na igreja católica não precisa que os bíblicos já fizeram ele tá tudo certo eu tô dizendo a proibição de protestos você não pode protestar burocratização do serviço público significa enchar a máquina encher e apaniguar de companheiros criar ministério encher de gente isso se chama burocratização do serviço público imposição de censura nos meios de comunicação e nas redes sociais imposição de censura falou tá preso centralização política do nacionalismo então isso aí é a proibição de privatização de empresas é o governo querendo mandar na vale mandar na petrobras na eletrobras eles controlam essas grandes empresas que são privadas e outras são elas elas são economia mista mas eles querem mandar em tudo então é a centralização do nacionalismo político na nas empresas é mandar na economia unipartidarismo tem que ter um partido só embora nós tenhamos aqui quase 50 siglas de esquerda mas elas têm a mesma ideologia ela só não usa a mesma bandeira mas o pensamento é o mesmo eles querem o é o progressismo é o comunismo socialismo é a ditadura do proletariado né a não interessa se é psb se é pdt se é pt se é pessoal não interessa eles têm a mesma ideologia ou até uns pior que os outros eleições periódicas de fachada então de cada quatro quatro anos quase cinco cinco anos conforme o país um candidato único vai fazer concorrer com ele mesmo é o que faz a cuba venezuela nicaragua rússia a rússia você tava a quinta eleição com o mesmo candidato não tem oposição se tiver oposição ele se prende ou manda matar então aí fica fácil ganhar eleição não precisa nem usar aquelas maquininha mágica não precisa porque só tem um candidato então se tiver um voto dele mesmo já tá eleito é só ele entenderam monopólio da justiça bom nós já temos o monopólio da justiça do do supremo tribunal do tribunal eleitoral e outras cortes aí então eles têm um monopólio da justiça que é um consórcio então não tem situação então se vocês notaram essas 12 situações que eu mencionei aqui poderia se mencionar 20 30 40 mil não interessa é nós vivemos numa uma tirania autoritária eu deixarei para vocês aqui esse livro aqui assassinato de reputações um crime de estado de de romeu turma júnior aqui no capítulo 8 vocês vão ver o caso do celso daniel aí vocês vão entender o título do vídeo porque que eu falei ali que se decide demo como diz aquela ministra democraticamente então vocês vão ver porque que se decide até a vida das pessoas com o círculo fechado ali e vou deixar também esse livro aqui a ditadura da ditadura democracia que tem 200 mais de 200 situações e você pode adotar para enfrentar a ditadura assim como fez aquele preso cubano lá que durante 22 anos enfrentou a ditadura cubana não pode derrubar porque o povo o povo quer ditadura o povo se acostumar se acostumou com aquilo ali aquele regime jamais vai mudar talvez daqui a 200 anos entre alguma revolução lá alguma coisa que ele não tem um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês verem hoje é imperdível é a live da doutora Ludmila Luiz Grilo que fala sobre a prisão do delegado lá no Amazonas pelo juiz né e as aberrações que eles estão fazendo com a justiça eles pegaram o código penal pegaram a Constituição torcer esmagado acabaram com tudo e agora não existe mais é um regime autoritário que faz o que quer como tá na foto aí da capa o estalo reuniu o staff dele lá o estado maior dele e decidia tudo ele decidia e depois dá um bilhetinho é execute-se faça né prenda-se fuzile-se ele fazia tem os bilhetinhos no livro que eu tenho do trabalho do Stalin que tinha os bilhetinhos dele assim ó quando vinha uma lista de pessoas lá que eram consideradas oponentes do regime ele escrevia embaixo fuzile-se e José Stalin botava assinatura embaixo uns bilhetinhos assim e aí o Carrasco pegava aquele bilhete levava as pessoas e e sumia com elas mas isso ninguém sabe ninguém comenta e todo mundo tem medo de falar não não tem que ter medo só isso isso é a realidade a vida é um ato mágico e transformar a realidade só depende de nós bom dia